Você já reparou o quanto é difícil manter o foco, seja na vida, no trabalho ou até mesmo em uma fala em público? Você já parou para pensar quantos desafios de comunicação existem dia após dia em nossas vidas? Desde situações formais, como reuniões, congressos, aulas expositivas, trabalhos de conclusão de curso, até atendimentos profissionais e um bate-papo no cafezinho da empresa. Nós sempre estamos nos comunicando. Agora, você já notou que sempre que uma fala dá errado, a maioria tende a procurar razões externas para justificar eventuais fracassos? Os vilões apontados são inúmeros e quase sempre eles nem passam por uma auto-reflexão. A encrenca é com os outros, nunca é nossa. Os problemas são fáceis de serem detectados e eles começam dessa forma. Preste atenção. Essas pessoas, sem se darem conta, perdem o foco do planejamento da apresentação e gastam muito tempo e energia em inúteis reclamações. Após quase duas décadas trabalhando com comunicação e muitas mentorias realizadas, estou convencido de que muitas apresentações fracassam porque o comunicador perde o foco. Conseguimos sucesso naquilo que focamos a nossa atenção. Tenha foco em toda a fala, mas em especial nos dois momentos cruciais. Os primeiros 30 segundos de uma apresentação em público, assim como os últimos 30 segundos. Eles são capazes de determinar o sucesso ou fracasso de um discurso de uma apresentação. Ao começar a fala, exatamente como tinha planejado, você faz com que a autoconfiança cresça e passa a se sentir mais preparado para continuar. Do mesmo modo, fechar o que você tem a dizer com uma chave de ouro traz a sensação de dever cumprido. Por isso, as pessoas que dominam a arte de falar em público colocam uma dose extra de foco e concentração nesses dois momentos. Nesses dois momentos cruciais de qualquer apresentação. O começo e o final. O resultado, na maior parte das vezes, é o sucesso. E o foco passa pela mensagem. Ter uma única mensagem principal que você quer que os seus ouvintes se lembrem após o final. Isso é ter foco do ponto de vista de concentração. Pare e pense. Como é possível sair-se bem em uma apresentação se você não tirar alguns minutos para se concentrar antes de começar? É impossível, certo? Nesse modo, fica fácil entender que as pessoas acostumadas a falar em público têm o hábito de utilizar algum tempo imediatamente antes da apresentação para se concentrar, mentalizar, pensar na sua performance e repassar passo a passo o que tem a dizer. E, por fim, quer ter sucesso com a sua comunicação? Mude o foco. Pare de reclamar. Pare de se fazer de vítima, de coitadinho. Toda vez que algo sai errado, faça uma autoreflexão. Não jogue a culpa nos outros. Eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, para ser o seu mentor. Mas eu não posso falar por você. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe esse vídeo, indique esse canal. Me ajude a levar o movimento Comunicar Transforma para todos os cantos do Brasil. Forte abraço. Tamo juntos. Tchau.